Eu costumo dizer que não existe o melhor, existe aquele que a gente mais gosta. Porém, o povo, ele elege o sambista, ele elege a música que toca. Samba falando de samba. Em forma de oração, vamos cantar uns sambas aí? Bora lá, rapaziada. Não, ninguém faz samba só porque prefere, força nenhuma no mundo interespere, todo o poder de criação. Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, minha vida vai melhorar. Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, minha vida vai melhorar. Canta em samba de roda, com samba canção e samba rasgada. Canta em samba de breta, com samba moderna e com samba pagrada. Canta ciranda, o freco, o foco, o machiste, o baião e o chachada. Só não canta essa moça bonita, qualquer da estanga com o marido do lado. Canta, canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá. O samba é meu dom, é no samba que eu vivo, do samba que eu ganho o meu pão. É no samba que eu quero morrer de baquetas na mão. Pois quem é do samba, meu nome não esquece mais não. O samba é meu dom, é o povo que produz o show e assina a direção. Arte popular no nosso chão, é o povo que produz o show e assina a direção. Podemos sorrir, podemos sorrir, nada mais nos impede. Não dá pra fugir, dessa coisa de pele. Mas faz, vai querer-me eternamente, como se fosse a corrente, de um rio seguindo te contra o mar. É bom demais saber que em minha vida, tenho você assim, cantando samba eu sou mais feliz. Nosso samba é mais forte, desiste, mas há quem insiste, desiste e acabou. E também é coisa do passado, artigo, cortado, coisa sem valor. A quem gosta, é titi, que não gosta, samba pelas costas, da mão da rua, só você. A quem finge que o samba é tinte, samba com a gente, é bom e sim. Nosso samba merece respeito, é mais do que obra-prima ou filosofia, emoção pra valer. É cacique, sim, é o cacique de ramos, plantou de todos os ramos, plantou os passarinhos das manhãs. Lá, o samba é alta bandeira, a terraça marineira, são da poesia guaxiã. Essa luz não divina ilumina os nossos quintais, é tudo bem diferente da gente, é na sentida paz. Essa luz não divina ilumina os nossos quintais. Esse samba é pra você, que vinha falar, a criticar, querendo eslovar, querendo acabar com a nossa cultura boa. É bonito de se ver, samba com ele, lá de lá, fronteira não há, pra luz impedir, você não será mais do que aplaudir. Samba, samba, a gente não perde o prazer de cantar, de cantar. E fazem de tudo pra silenciar, a batucada dos nossos cantos. Mora na filosofia, morou Maria, morou Maria, morou Maria, morou Maria. Mas mora na filosofia, morou Maria, morou Maria, morou Maria. Pra cantar samba, não precisa de razão, pois a razão está sempre dos dois lados. Adeus, adeus, meu bandeiro de samba, tamborim de banda, já é de madrugada. Vou-me embora chorando, com o meu coração sorrindo. E vou deixar todo mundo valorizando a batucada. Tá legal, tá legal, eu aceito o argumento. Mas não me altere o samba tanto assim. Olha que a rapaziada está sentindo a falta de um cavalo, de um bandeiro e de um tamborim. Tá legal, tá legal, eu aceito o argumento. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça, ou doente do pé. Eu nasci como samba, no samba me criei. Foi no donado do samba, que eu nunca me separei. Samba da minha terra deixa a gente morre. Quando se canta, todo mundo bole. Quando se canta, todo mundo bole. Samba da minha terra deixa a gente morre. Quando se canta, todo mundo bole. Quando se canta, todo mundo bole. Tem mais samba no encontro que na espera Tem mais samba a maldade que a ferida Tem mais samba no porto que na vela Tem mais samba o perdão que a despedida Tem mais samba nas mãos do que nos olhos Tem mais samba no chão do que na lua Tem mais samba no homem que trabalha Tem mais samba no som que vem da rua O samba é pai do prazer O samba é filho da dor O grande poder transformador Olha o Xande aí A tristeza é senhora E de onde samba é samba, é assim Porque o samba é tristeza Que balança é tristeza Tem sempre uma esperança A tristeza tem sempre uma esperança De um dia você é mais triste, não Feita essa gente que anda por aí brincando com a vida Cuidado, companheiro A vida é pra valer E não se engane, não Tem uma só Duas mesmo que é bom Ninguém vai me dizer que tem Sem provar Muito bem provado Com certidão passado em cartório do céu E escrito embaixo Deus me confirma reconhecida A vida não é brincadeira, amigo A vida é arte do encontro Embora haja tanto desencontro na vida Põe um pouco de amor na sua vida Como no seu samba A cidade do samba é reduto da boemia Não importa a hora Se é noite ou dia A cidade do samba É o sonho perfeito É o convívio concreto Entre o torto e o direito Pelas praças e muros Sempre tem samba de roda E o cavaco chorando Com a palheta nas rodas Eu sou o samba Sou natural aqui no Rio de Janeiro Rio de Janeiro, Bahia, São Paulo, Veracicaba Alegria para milhões De corações brasileiros Para quem? Para quem? Para milhões Para milhões De corações brasileiros Oba, oba, oba Samba e prosa Oh, 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 oh Ai, ai, oh Oba, oba, oba Mais que nada sai da minha frente Que eu quero passar O samba está animado O que eu quero é sambar E esse samba que é misto de maracatu universal É samba de preto Foi quando um amigo lembrou Que o samba não pode parar Não Não é mais o caso de amor Que acaba Se eu perco no jogo do amor O samba é meu contente Você, me tirando o trono da dor da mágoa O samba é o samba que a cabeça cria A boca que canta e a alma que sente É no samba que a gente fica assim Sorrindo É no samba que a gente fica assim Se mexendo No samba sem mais amigos No samba também se namora Fica de lado a tristeza Esquece os momentos da vida lá fora Laraiá, 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 laraiá A sua imensidão Lararaiá Fisgou meu coração Lararaiá Me ensina a viver Em qualquer situação Quem tem o samba na veia é mais Muito mais Eu agradeço ao meu criador A grande força dos nossos ancestrais Minha beleza encontro no samba que faço Minhas tristezas se tornam alegres E cantar, laraiá É que carrego o samba bem dentro do peito Sem a cadência do samba Não posso ficar Não posso ficar Eu juro que não Não posso ficar Eu tenho razão Já fui batizado na hora de samba O samba é a moda Eu sou a caçamba Não posso ficar Eu juro que não Só o samba faz Esse povo se alegrar Só o samba é capaz Do meu povo alegrar Ser sambista é crer Com os olhos no coração Ser sambista é crer Que existe uma solução Não é certeza de ter Escolhido o que convém É se engrandecer E sem menosprezar ninguém Aconselho a você Seja sambista também aconselho Funda aranha Toda a sua estrutura Toda a sua estrutura Te impulsou de outra cultura E você nem percebeu Só no laia Quero ver quem vai sambar Quero ver quem vai sambar Quero ver Olha o samba mandando um terreiro Tá lhe convidando pra sambar Olha o samba mandando um terreiro Tá lhe convidando pra sambar O cabode é o povo brasileiro E a voz desse povo quer cantar E com todos os cantos do país Nosso samba virou religião Nesse clima a galera tá feliz Todo mundo firmando no refrão O meu pedido final Antes de me despedir Deixa os amistos ao mais novo O meu pedido final Não deixe o samba morrer Nunca! Não deixe o samba acabar O bolo foi feito de samba E samba pra gente sambar Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O bolo foi feito de samba E samba pra gente sambar Não deixe o samba morrer 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 Obrigado.